Carlos, hoje não é o dia que você combinou com a sua mãe para tomar a vacina contra meningite? Você sabe que tomar essa vacina é muito importante, não sabe? Que meningite é uma doença perigosa e você não vai parar de bater papo com a Aninha para se vacinar, vai? Ah, vai! Ah, vai!